Hoje, no Vermais, eu tenho o prazer de receber o astrólogo Gustavo Batanori. Se você está em dúvida do que comprar de presente para alguém da família, um amigo, o chefe, já pensou, o que eu vou dar para o chefe, ou alguém que você não tem tanta intimidade, calma que a gente vai te ajudar, nós vamos saber o presente ideal para cada signo. Boa tarde, Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez ao Vermais. Boa tarde, Gi, boa tarde, pessoal que está em casa. É uma alegria estar aqui de novo, encontrando essa árvore linda que da outra vez não tinha. O astral massa. Isso, o astral super legal, estou me sentindo bem aqui, então vamos falar de astrologia. Ai, que demais. Tudo que relaciona com signo, eu gosto, eu gosto. Como eu estava falando com o João Paulo Mestre, agora há pouco no BG, ele é sagitário e eu sou aquário, e a gente gosta, eu estava falando ali das características, as pessoas se identificam com aquilo que é colocado na astrologia. Exatamente. É importante sempre destacar, onde eu vou, eu falo de astrologia, eu gosto de lembrar as pessoas, que é assim, a gente tem o nosso signo solar, que é muito mais fácil de a gente identificar, é só saber o dia que a gente nasceu. Mas, a verdade é que nós temos todos os 12 signos dentro da gente, entende? E aí, para saber especificamente que signos estão mais evidentes, vamos dizer assim, dentro da gente, na forma de comportamentos, a gente precisa fazer o mapa astral, que é o famoso mapa astral, também conhecido como horóscopo. Então, a gente precisa, além da data de nascimento, do horário em que a pessoa nasceu e a cidade em que ela nasceu. Aí, a gente faz um cálculo astrológico. Hoje em dia, tem programas que fazem isso, e aí a gente vai identificar quais são os signos mais ativos que a pessoa tem, os signos menos ativos, entende? Então, tem o signo solar? Sim. Ele é importante? É super importante. Mas, além dele, a gente tem o signo da Lua, também, que fala de como a gente reage, de quais são as nossas necessidades básicas, entende? Tem a nossa Vênus, que fala dos nossos relacionamentos. Então, para uma análise mais profunda, a gente precisa fazer a interpretação do mapa completo. Ah, o mapa completo, bacana. Mas, só com o signo solar, a gente já consegue se divertir bastante, se conhecer e aproveitar melhor a vida. O Gustavo que esteve conosco, né, pessoal, para falar do pai de cada signo. A gente errou muito, foi um sucesso, né? Agora, antes da gente entrar nos presentes, então, como é que a astrologia pode ajudar nessa hora da escolha do presente? No geral, assim. Então, o signo solar, ele fala da essência da pessoa, tá? Então, fala, assim, muito de como a pessoa se identifica como ela mesma, também. Então, a gente, procurando um presente que agrade aquele tipo de personalidade, cada signo simboliza, assim, um jeito de lidar com a vida, né? Então, é como se cada signo tivesse uma afinidade com determinado tipo de coisa, né? Então, a gente dá um presente e a pessoa vai sentir que aquilo tem a ver com ela, né? É nesse sentido que a gente pode... Vamos começar com o primeiro signo, então. Ares. Então, os arianos... Aí, aí, aí. É o primeiro signo do zodíaco, né? E eles têm uma coisa, assim, de gostar de vencer. Eles têm uma energia vital também, vigorosa e tal. Então, tem que ser um presente, assim, que enalteça essas características do ariano. Então, por exemplo, algo que faça ele gostar de praticar esportes, por exemplo. Então, um tênis de corrida, um tênis de caminhada, ou uma raquete de beat tênis também, entende? Pra ele praticar esporte, pra ele colocar aquela energia pra fora, tá? O ariano gosta de vencer. Então, é bom a gente lembrar disso. Pode ser. Gente, a gente traz um similar também, bolinha de pingue-pongue, da raquete. Se não der pra comprar... Um kimono de jiu-jitsu. Um kimono. Mas deu pra entender que o negócio é pra vencer. Algo relacionado a isso. Exatamente. Tá. Na sequência, tem o signo de touro. Vamos ao touro agora. E aí, o touro é, assim, o signo regido por Vênus. Então, ele tem um refinamento com ele, assim, um senso estético também apurado. E é interessante que seja um presente que mexa com as sensações do taurino. Eu sou taurino, por exemplo. O que, por exemplo? Um perfume bom, né? Como é um signo de terra, valoriza as coisas materiais, os objetos. Então, que seja uma coisa de bom gosto, como um perfume. Ou, então, um creme pra passar no corpo, né? Que tem a sensação corporal também. Pode agradar as pessoas do signo de touro. Então, tudo de bom gosto, né? Vamos ao próximo. Então, a gente já falou do ariano, do touro. Ariano de touro. É o terceiro. Que é o gêmeos. É o signo de gêmeos. Então, assim, o geminiano gosta de estar sempre conversando e falando, trocando informações, ensinando e aprendendo. Então, só que, assim, a gente poderia dar um livro, por exemplo, né? Pro geminiano aprender uma coisa nova, né? Só que tem que ser um livro pequeno. Porque o geminiano não tem muito foco, assim, pra ficar muito ali naquela mesma coisa, né? O gêmeos faz de que dia, que dia? Agora eu não... Do final de maio até final de junho. Ah, de junho, tá. Isso. É que eu tava identificando algumas pessoas na minha cabeça e não lembrava os trajetos. Então, por exemplo, o geminiano também gosta de aparelhos eletrônicos. Então, o presente mais legal que eu encontrei, assim, foi uma Alexa. Porque ele vai ter com quem conversar e vai saber as informações do dia, as notícias, né? E aí, acho que é o presente mais legal. Alexa seria o mostro. Alexa, paga a luz aqui. Então, gente, olha, nessa primeira rodada, nós falamos de três, tá? Nós vamos ficar com o Gustavo o programa todo. Então, assim, ó, se você quiser mandar alguma pergunta, dá tempo, 988181938. Gustavo vai ficar conosco e vai responder. Então, a gente falou de Ares, Touro e Gênesis. Três signos, nós temos perguntas. Coloca na tela aí, ó. A Edna Perdoná, boa tarde, Gil, sou de câncer. 4 de 7 de 69. Qual é a característica principal de canceriano? Então, o canceriano é o primeiro signo do elemento água do zodíaco, né? Que são 12 signos. Então, o câncer, ele é mais sentimental. É um signo de atitude, mas são atitudes motivadas pelos sentimentos e pelas emoções. Então, tem isso, assim, de cuidar dos outros, de ser maternal com os outros, de valorizar a família também. Ó, nós falamos, então, de Ares, de Touro e Gênesis, né? O próximo é o câncer, né? O próximo é o câncer. Então, qual é a dica de presente de câncer? Como é o nome dela? Edna? É Edna Perdoná. É um presente que seria legal pra Edna. Porque, assim, o cânceriano gosta de ganhar presente, claro, mas a importância não tá no objeto em si, e sim no significado daquele objeto, entende? Então, por exemplo, se você der um porta-retrato bonito com uma foto de vocês, entende? Assim, o cânceriano vai amar, vai adorar, vai dizer, nossa, você me ama de verdade, né? E é porque isso preenche e nutre o cânceriano, né? E aí ele vai botar o porta-retrato lá na vitrine de porta-retratos que ele tem na casa, assim, claro, porque valoriza, né? O passado, valoriza a família, assim. A quem tá comigo agora aqui no comando é a Eliane Gonçalves, que é a nossa editora executiva do BG, e ela é cânceriana, então, ó, ela falou pra mim. Então tá bom, né? Já sei que eu vou te dar, tá bom? Tá bom, tá bom? Tem que ser simbólico. Beijo. Vamos amar mais mensagens aqui? Pode colocar na tela. Dede Laguna, o que dar de presente pro meu marido, Capricórnio, não seria o próximo? Será que a gente responde pela sequência? Pode ser. Então, espera um pouquinho, tá, Dede? Fica com a gente, teu marido é Capricórnio, que ele vai dar uma dica. Joaquim Santos de Cristimoigi, quem faz aniversário duas vezes no ano, que signo que é? Boa pergunta. É porque eu nasci no dia 18, janeiro, fevereiro, março, abril. Olha, eu fazendo as contas nos dedos, gente. Volta aqui pra mim. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4, então, 18 de abril e 16 de 12. Ah, ele foi registrado em 16 de 12, aí. Joaquim, calma, calma, Joaquim. Você nasceu no dia 18 de abril. Isso significa que você é ariano, tá? Esse dia 16 do 12 aí não conta, tá? Porque a astrologia, ela considera o dia que você fez a primeira inspiração. Ali que você se tornou um ser individual. E aí tem toda uma filosofia por trás disso, né? Mas então você é ariano, tá? No caso, o registro, então, é algo do... Algo do mundo aqui, das pessoas. A burocracia. Exatamente. Não tem nada a ver com a astrologia em si. Então tá ótimo. Tranquilo, tá? Deixou o Joaquim mais tranquilo. Dilor Zanella do Caravaggio. Olá, boa tarde, Gisele. Tudo bem? Com você, tudo ótimo, querida. Adoro a sua participação. Meu signo é peixes. Abraço e o peixes. Dilor, o seu signo é o último do Zodíaco, tá? A gente vai chegar lá também. Daqui a pouco, é. Porque o signo de peixes, ele é o que tá encerrando o ciclo, assim, vamos dizer. Ó, a Márcia Soares também tá falando de peixes. Então já vou aproveitar. Beijo, querida. Então é o último. Daqui a pouco a gente fala... Suspense. O Francisco, dica, veja isso, é o de leão que tem pra mim. Então, leão já é o próximo, né? É o próximo, então fala do leão. Leão, quinto signo do Zodíaco, leão regido pelo sol. A questão de leão é a autovalorização, né? Quem eu sou. Então é o valor que a pessoa se dá a si mesma. Então, assim, o presente do signo de leão não tá tão ligado, assim, também ao objeto em si. Tá. Mas sim pela simbologia que tem. Porque, por exemplo, um jeito de você agradar o leão ainda, você dá, por exemplo, uma blusa verde e dizer assim, ó, estou dando essa blusa pra você, porque combina com seus olhos. Aí o leão ainda vai mexendo o cabelo, vai dizer, ah, que legal, que você me nota, né? Porque o leão ainda precisa ser valorizado por quem ele é. Então, ele se sentindo valorizado, se sentindo, assim, atendido, ele vai ficar feliz. Nós temos mais uma mensagem de leão. Enquanto for chegando as mensagens, tá, gente, ó, é falando aqui. Leônina. A Louvani, querida. Oi, Gia, aqui é a Louvani, Sebastião de Forquilhinha. Sou de leão, dia 30 de sete. Minha filha, Hannah Robold, dia 4 de fevereiro, pertinho do meu aniversário. Aquariano, e meu marido, Félix Robold, diz, ai, que legal, gente, que honra receber vocês aqui. Pisciano. 5 de março. Então, pisciano, e aí? Família de aquário e peixe. Então, essa família, pois é, uma mãe, né, leonina. Quero ver, porque eu sou aquário e meu marido é peixe, mas ali a mãe é leolina. Tá, interessante. Então, a mãe leonina, o marido pisciano, aí a gente encontra, assim, uma combinação de água e fogo, né, que eu sinto que a louva, vamos dizer assim, é quem dita as regras dentro da casa, porque isso é o jeito que tá comum, né, Gia? A mulher tá ali, é um símbolo de fuga porque é líder, né, o símbolo de fuga que lidera. E aí, a filha aquariana, acho que pode ser, assim, um tanto desafiador nessa combinação, né, porque ela vai desafiar, ela vai querer fazer as coisas do jeito diferente, e tá tudo bem, isso tá dentro da natureza também. É, claro, com certeza. Aí, bacana, né, gente? Saúde e felicidade. Eu queria o Gustavo no bors. No morso, no morso. Então, a gente falou de leão, então, leão, pelo que a gente captou agora, então, você dá algo que ele gosta, mas que relacione com ele, com a pessoa. Exatamente, é. Ele se sinta valorizado por quem ele é. Entendi. Não tem erro. Deu pra entender, então, dá pra dar, no geral, muitas coisas. É só você poder relacionar com as características, né? Vamos lá, último dessa rodada, nós tínhamos Libra ainda, mas vamos lá, Virgem. Virginianos, né, o sexto signo do Zodíaco. Virginianos são de um signo de terra, então, eles valorizam as coisas materiais também. Então, tem que ser um presente útil. E, assim, o virginiano, ele gosta de se organizar, ele gosta de fazer as coisas, assim, dentro de um planejamento. Então, você pode dar pra ele uma agenda, um planner, né, um planejador. Ou, também, o virginiano tem um lado, assim, de cuidar da saúde, que poucas pessoas sabem disso. Então, se você, por exemplo, montar uma cesta com produtos naturais, com produtos orgânicos, né, o virginiano vai gostar disso, assim, também. Porque ele vai estar cuidando da saúde. Cuidando da saúde, legal, bacana. Tem intervalo agora? Ainda ficou pra trás o Libra, escorpião, aí me tiraram a minha cola. Libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixe. Vamos à última rodada de presentes pra cada signo. Se quiser participar da Tempo, 988181938, recebo no estúdio o astrólogo, psicoterapeuta Gustavo Batanoli. Gustavo, Libra, ficou faltando no bloco anterior pra gente terminar, hein? Então, Libra, regido por Vênus, que é o planeta do amor, planeta da beleza. Então, são pessoas que valorizam a estética, a aparência. Então, um presente legal, tanto pra homem quanto pra mulher, é um presente que, por exemplo, pros homens, um creme pós-barba, entende, pra eles... É uma questão de autocuidado, assim, também, mas é um autocuidado preparando um contato com o outro, tá? O Libra depende do outro pra se sentir completo. Então, uma maquiagem, um cosmético, assim, também, um acessório... Quer dizer, é uma coisa pro... eu achei muito interessante, você falou, é o autocuidado, mas pra depois... Exatamente, pra entrar em contato com o outro, exatamente. Porque precisa de... o Libra é meio carente, né? Tem algum Libriano aí, minha irmã... Beijo, Gabi! Vamos lá, falamos de Libra, agora é escorpião. Depois de Libra... Então, escorpião é um signo que as pessoas têm dificuldade de entender, sabe? Justamente porque é um signo que fala de mistério, fala de enigma. Então, são pessoas mais intensas, mais profundas e um tanto mais discretas também. Não são de falar tanto, assim, o que pensam. O que eu vou dar de presente pro escorpiano? Mas, assim, o escorpiano, geralmente, ele tem alguma obsessão. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são fascinadas, encantadas por Harry Potter, né? Pra dar um exemplo aqui. Se você der um presente que esteja alinhado com essa obsessão que ele tem, não tem erro, entendeu? A caneca do Harry Potter, o travesseiro do Harry Potter, o livro do Harry Potter... E agora, mas como é que nós vamos descobrir isso? Meu chefe foi de escorpião, ai, ai, ai. Pois é, é difícil, né? Uma outra coisa que poderia atender bem o escorpiano é uma consulta astrológica. Porque eles gostam de aprofundar o autoconhecimento deles também. Boa! Um voice, um vale, um vale consulta... Vale consulta astrológica. Gustavo, mapa astrológica. O Romeu, nosso querido Romeu, aqui, ó. Vamos lá, Romeu. Vem fazer o seu mapa. Ó, ele gosta de escorpião. Tá até tatuado aqui. O que eu vou dar pra ele? Ai, vou ter que descobrir uma consulta com o Gustavo. É, consulta não tem erro, né? A pessoa vai... Agora, pro João Paulo Mestre, especialmente, o nosso sagitariano. Legal. Tu viu que ele é um sagitariano super, né? Super. É o melhor signo do zodíaco, ele dizendo é uma figura, né? Ele falou isso, gente. Quando o Gustavo entrou aqui, antes de acabar o BG, quer dizer, acabando o BG, né? Ele falou pro Gustavo, o sagitário é o melhor do zodíaco. Deu, ai, que figura. Sagitário tem um comprometimento com a expansão da consciência. Ou seja, ele precisa vivenciar experiências que vão tirar ele do comum, entende? Então, ele precisa romper as barreiras, romper os limites. Então, o presente ideal mesmo, se for pra gente procurar um presente perfeito pro sagitariano, seria uma viagem, entende? Uma viagem, assim, onde ele vai entrar em contato com um lugar totalmente diferente, talvez com uma cultura diferente, mas... Mas se a gente quiser dar alguma coisinha mais simples... Voltando pra nossa realidade, né? O que que a gente pode usar que faz a gente viajar e transcender? Ai, 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 viajar e transcender? Um livro, né? Um livro, entende? Então, um bom livro atende bem o sagitariano, porque eles têm um comprometimento, assim, também com o conhecimento, entende? Mas a função é expandir a consciência. Tá. Capricórnio? Capricórnio, décimo signo do zodíaco. Capricórnio, também é um signo de terra, então valoriza a coisa em si, tá? E, semelhante a leão, precisa ser reconhecido. Só que é diferente de leão, porque leão precisa ser reconhecido pelo que é. Tá. Capricórnio precisa ser reconhecido por aquilo que ele faz, ou fez, ou construiu, né? Por exemplo, então? Então, são pessoas que se dedicam muito ao trabalho, né? Então, vai escolher uma coisa pra Capricórnio... Dá alguma coisa pro trabalho. Que seja cara. Esse é o segredo, ele não tem erro, tá? Porque ele vai sentir assim, ah, se você investiu esse dinheiro em mim, quer dizer que você me valoriza, entende? O Capricorniano valoriza o valor material das coisas também, tá? Entendi. E é isso. Aquário. Aquário, penúltimo signo do zodíaco, né? O aquário, ele tem um comprometimento com ser e fazer diferente. Trazer a revolução, trazer a mudança, trazer a atualização. Então, são pessoas ligadas à tecnologia, são pessoas também muito inteligentes, com um intelecto bem desenvolvido. Então, o legal é unir essas duas coisas, a tecnologia com a inteligência, com o conhecimento. Exemplo. Um exemplo, um daqueles leitores digitais, por exemplo, sabe? Que você coloca 50 mil livros ali. É o Kindle, né? É o Kindle, né? Que tem de outras marcas também. É, eu já falo... Então, aparelhos eletrônicos, né? A Alexa lá, do geminiano também, o aquariano também gostaria de ter, sabe? Porque conecta ele com o mundo, assim, também. Demais, gente. Adorei os elogios, né? Demais. Peixes, agora o último. Peixes, o último signo do zodíaco. Esse é muito legal, porque assim, o pisciano e a pisciana, eles têm uma sensibilidade muito interessante. Então, uma forma de dar um presente pra eles, auxiliando eles a lidar com essa sensibilidade também, é um presente que eu diria até que é terapêutico, sabe? Porque, por exemplo, você pode dar pra ele um kit de pintura, você pode dar um instrumento musical, você pode dar um caderno de desenho, um caderno de pintura, entende? Pra que ele consiga expressar as emoções e os sentimentos de uma maneira que ele entenda o que ele tá sentindo e o que ele tá vivendo, né? Que bacana. Bem, bem legal. Peixes é muito legal. Adoramos a listinha de presentes. Que bom. O que os astros, agora no geral, dizem pra 2023, Gustavo? Então, a gente veio de uma conjunção em Capricórnio, né? Desde alguns anos atrás, 2018, a gente passou por um período em que a gente sentiu uma pressão de Capricórnio, entende? Parece assim que as coisas estavam meio lentas e dificultosas. Mas, agora, Plutão vai entrar no signo de Aquário. O que isso significa? Que essa revolução aquariana, seja de tecnologia, seja de costumes mais atualizados, vão se fazer valer e vão vir à tona, entende? Então, uma sensação de retrocesso tá deixando espaço agora pra que Aquário venha e derrube todas as barreiras e resgate, vamos dizer assim, a esperança em dias melhores, a esperança num mundo melhor também. Que demais, Gustavo. Ai, foi bom, passou rápido. Tinha um monte de interação, né, Nani? Ah, não deu tempo. Gustavo tem que voltar, né, gente? Faz assim, Nado? Isso. Tem que voltar e responder tudo que é coisa de signo. Eu já vi que você aí de casa gosta. Então, a gente fica muito agradecido. Obrigada por mandar mensagem, tá bom? Astrólogo, psicoterapeuta, Gustavo Batanoli. Dá pra achar ele nas redes sociais, né? Exatamente, sim. Gustavo Batanoli com dois L's, tá, gente? Isso. E acabou aqui, ó. Vamos brindar uma aguinha aqui. Feliz 2023. E Gustavo volta, tá, gente? Muito obrigada, muito obrigada. Amanhã, 1h20 da tarde, espero aqui. Até lá. É demais. É demais.